Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam tendo um dia feliz, porque eu estou muito feliz em compartilhar o meu devocional com vocês, esse momento tão especial, um momento tão importante, aliás o mais importante do meu dia, e eu espero de verdade que esse vídeo seja útil para vocês. O meu devocional é composto por três atividades, oração, estudo da palavra e leitura de um livro devocional. Mas antes de começar o meu devocional, eu quero indicar para vocês um aplicativo que eu já mostrei lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, comece a me seguir, eu estou sempre postando o meu devocional por lá. O aplicativo é Bíblia Sagrada, é totalmente gratuito gente, você baixa no seu celular e terá a Bíblia na palma de suas mãos. Você pode escolher a tradução da sua Bíblia, tem vários planos, o que eu estou fazendo é este, em ordem cronológica, mas tem outros planos. Você pode ativar as notificações para receber o versículo do dia em seu celular, pode escolher uma foto para postar nas redes sociais, pode marcar e salvar o versículo que mais te chamou a atenção. Você pode montar um grupo e fazer um plano juntos. Meu esposo e eu fazemos o mesmo plano de leitura. Você pode estar fazendo um plano de ler provérbios em um mês. Se você não leu provérbios, comece hoje a mergulhar nas sabedorias de provérbios. Bom, essa dica eu quis deixar aqui porque sempre recebo perguntas de como começar a ler a Bíblia e esse aplicativo com certeza vai te ajudar de uma forma bem prática e fácil. Escolha um lugar em sua casa que seja confortável. Você pode escolher uma cadeira favorita, uma poltrona ou no sofá da sala, um lugar que te deixa feliz. Reúna algumas coisas, por exemplo, uma Bíblia, um caderno, canetas e lápis, um livro devocional, uma manta se estiver sentindo frio, acendo uma vela aromática e uma bela xícara de café ou chá. Lê um versículo ou mesmo um capítulo todas as manhãs, como parte de nossa devoção, é maravilhoso. Precisamos nos manter conectadas a Deus e começar o dia com a palavra vivificante. É uma parte vital e necessária. Mas também é vital que nos aprofundemos na palavra de Deus e estudemos a verdade. Escolha um versículo ou passagem para focar. Ore sobre isso. Peça a Deus para falar o seu coração e ajudá-la a entender todas as lições que ele tem para você. Escreva o versículo. Lembramos melhor das coisas quando escrevemos. Anote qualquer dúvida ou pensamento que você tenha sobre o versículo. Anote qualquer coisa que você sinta que Deus está mostrando especificamente através dos versículos da Bíblia. Examine sua própria vida, atitude, hábitos e etc. E anote qualquer coisa que se destaque em que você queira trabalhar. Se você deseja uma caminhada mais próxima com Jesus, ler sua Bíblia regularmente mudará sua vida. Ler a Bíblia não tem que ser avassalador e certamente não deve ser algo que você teme. Às vezes é fácil ficar preso à ideia de que você deveria estar lendo sua Bíblia e se sentir culpada por não ler. Não há maneira certa ou errada de ler a Bíblia. Toda vez que você abre a sua Bíblia, Deus vai falar com você. São suas palavras escritas lá. A mente humana é como uma esponja. Absorve tudo o que você o expõe. Ler a palavra de Deus irá ajudá-la a pensar e se debruçar sobre as coisas espirituais. Em Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Você sempre aprenderá algo quando ler a palavra de Deus, mesmo que a tenha lido muitas vezes antes. Leia um pouco todos os dias. Anote um pouco o que você lê todos os dias. Isso irá ajudá-la a absorvê-la um pouco melhor. Você pode ler apenas alguns versículos ou um capítulo. Se você ler de três a quatro capítulos por dia, poderá terminar de ler a Bíblia inteira em um ano. Ore antes de começar a leitura pedindo a Deus entendimento. Deus vai falar ao seu coração o que ele quer que você entenda do versículo. Não é preciso um leitor experiente da Bíblia ou um teólogo para ouvir Deus falar ao seu coração. Salmos e provérbios são sempre uma ótima opção para começar a ler porque são simples e cheios de versículos encorajadores. Geralmente não é difícil compreender o contexto e o significado por trás desses versículos e eles são lindos quando aplicados às nossas vidas. Eu sempre vou te encorajar a gastar apenas alguns minutos por dia na palavra de Deus. Ler a Bíblia todos os dias pode ter um grande impacto no seu dia para melhor. Deus fala conosco através de sua palavra. Isso nos dá força, nos ajuda a lembrar ou encontrar nosso propósito. Nos encoraja. Pense naquela pessoa que sempre faz você se sentir melhor quando você se sentir horrível. Você vai até ele e se sente muito melhor. É isso que a leitura da Bíblia faz diariamente. Ler todos os dias alimenta você para enfrentar o que quer que venha em seu caminho. Ler a Bíblia não precisa ser um desafio. Todo mundo é diferente e o que funciona para mim pode não funcionar para você. Se você tem recém-nascido ou bebê pequeno ou até mesmo uma criança pequena, você pode ter dificuldades para acordar mais cedo do que já acorda. E tudo bem, mas faça o que funciona melhor para você. E para finalizar, escolha uma versão da Bíblia que você goste de ler. Decida com qual livro da Bíblia você gostaria de começar. Pratique a leitura da sua Bíblia pelos próximos 30 dias para torná-lo um hábito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.